Boa! Oêêêêêê! Boa, rapaz! Pate! Boa! Boa! Isso aí da pressão! Isso aí da pressão! Boa! Pesado, pesado, pesado! Pesado! Eu vou deixar o depo, ali ó! Entre a água, pô! Isso aí! Aê, lá, cara! Aê! Ei, calma! Tem que ter calma, calma! Calma, calma! Pesado aí! Pesado! Pesado! Pesado aí! 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 Isso! Vamos trabalhar de jeito nenhum! Ei! Isso aí vai morrer agora! Vai para a ticura! Calma, calma! Não caixa a poça! Não caixa a poça! Calma! Esse aqui é levantão! Vai! Vai! Isso! Aê, pai! Venha! Vai pra mim não acho! Vamos lá! Vai! Vai embora! Vai embora! Vai, pai! Vai embora! Vai! Vai! Tchau! Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.